Vou preparar um rosbife de picanha defumada pra acompanhar uma mostarda de pêssego deliciosa. Então, eu pensei que a gente podia começar preparando um sanduíche de rosbife de picanha, mas defumada, a gente vai defumar essa picanha. A gente vai começar pelo molho. Vamos no pêssego? Bora. Pêssego na brasa, né? Pêssego na brasa é bom demais, né? Eu já tenho aqui um pêssego sem caroço, descascado. O que a gente vai fazer agora é passar um pouquinho de mostarda no pêssego. A mostarda de jom. Essa mostarda no fogo vai caramelizar e vai formar uma espécie de película no pêssego. Ou seja, eles já vão começar a trocar informação, sabor, desde o comecinho da nossa preparação. Legal. Vamos agora colocar umas folhas também nessa mesma onda. Folha boa pra ir na brasa é aquela folha que tem um pouquinho mais de estrutura, né? Alface romana. Aguenta o tranco. Vou dar um corte aqui no meio. Que assim eu consigo trabalhar com a folha inteira. E eu vou entrar no mesmo astral do pêssego. Vou passar uma camada, ó, fininha de mostarda nela. Vai ser uma breve grelhada na brasa. Só pra ela ganhar um pouquinho de aroma de defumação. É uma textura um pouco diferente. E um sabor, claro, essa mostarda deliciosa. Pra complementar, a gente vai usar um pouquinho de radíquio. E na brasa, o radíquio se comporta muito bem. Porque ele dá uma leve, leve, leve caramelizada. E equilibra um pouquinho esse sabor amargo, né? Mas eu vou ajudar a natureza. Eu vou ajudar o que eu quero. E vou temperar esse radíquio também. Com a mostarda. Que vai fazer com que cada folhazinha dessa aqui, ó. Absorva. Absorva esse gosto. E essa cremosidade. Sem falar que é lindo, né? Comida pra mim tem que ser bonita. Tem que ser apetitosa. Tem que dar vontade de morder. Pra equilibrar o sabor natural do radíquio, um pouquinho de açúcar mascavo. A crosta vai ficar linda, hein? Vai ficar legal, né? E aí ele vai ter o sabor dele amargo, preservado, mas equilibrado. Uma pontinha de açúcar. Isso aqui eu tô pegando a ideia original do American Barbecue e tô usando pra grelhar a folha. Não é nenhuma heresia, não, né? Claro que não. Folhas prontíssimas. Brasa nelas. Brasa nelas. Tão lindas, hein? Tão lindas as folhas, né? O que a gente vai fazer agora é cortar as folhas. Alface americana, ó. Temperada com a mostarda. E aqui o radíquio, claro, ainda tem um acompanhamento nobre do açúcar mascavo. Alface romana e radíquio, ó. Prontíssimos. Um pouquinho de sal. E aí a gente pode, ó, reservar essas folhas até a hora da montagem do sanduíche. Bonito tá, né? Tá lindo. Folhas caramelizadas na brasa com mostarda e açúcar mascavo prontíssimas. Pêssego, né? Ele tá crocante, mas ainda bem úmido. Exatamente o que eu queria. Colenta. Ah, foi um cara boa isso. Tá lindo. Um pouquinho de cebolete, aquela cebolinha francesa. Cebolete, tá só aquela misturadinha. E só reservar aqui do lado. Pêssego com cebolete de mostarda. Prontíssimo. E agora vamos trabalhar com ela. Sua excelência, a picanha. Vou dar um corte, ó, no sentido do comprimento, claro, até o fim. Vou aproveitar que eu tô com a faca aqui, ó, na mão e vou fazer umas mini incisões na gordura. Gordura já cortadinha. É uma maneira da gente garantir que o tempero ande um pouquinho mais profundamente na carne, com uma fumaça também. Bom, aqui a gente tem, então, ó, cominho, páprica e açúcar mascavo. Toma que o fileteu. Agora eu quero aprender. Passar aqui o açúcar mascavo. Ela vai ser responsável pela caramelização, né, da carne. Você pode fazer esse tempero direto na carne ou fazer separado. Vai ter já guardado pra eu te preparar. Isso é uma ótima dica, né? Páprica. Cominho, ele é bem mais presente, então, vamos, cuidado. Aproveitar o máximo desse rub, né? Esse rub, eu gosto dessa palavra. O rub é quase uma massagem na carne, né? Isso. Agora vem cá, não é só o rub, né, como você fala, não são só essas especiarias, não. A defumação também é muito importante, né? Com certeza, é o outro tempero, né? Eu pensei no seguinte. Pra gente realçar esse sabor do pêssego, casca de laranjeira. Perfeito. E pra gente também trazer um toquezinho extra, alecrim. Pra ganhar tempo, a gente vai colocar um pouco de azeite, vai ajudar a absorção da fumaça. Ele vai puxar esses aromas de laranjeira e de alecrim. Sal. Vamos pousar a carne na parte mais alta da grelha, pra ela pegar só a fumaça no começo. Mas a gente vai terminar o cozimento mesmo, mais pertinho do fogo. Assim a gente vai ter o melhor dos dois mundos. A defumação aromática de um lado e aquele caramelizado da picanha, do churrasco brasileiríssimo, do outro. Vamos lá. Música Se inscreva. Picanha prontíssima. Olha isso. Bem rosado. Picanha caramelizada por fora, mas por dentro, ó. Mal passada, rosada, como um belo roast beef. Isso aqui pra mim já não precisava de mais nada. Mais de nada, realmente. E aí agora, ó, um segredo. Às vezes o pão na brasa tosta mais de um lado do que do outro. Usa sempre o lado mais tostado pra dentro. Dessa maneira a gente consegue prevenir os sucos da carne deste pão molenga. Alface com radíquio. Pescego também, ó, temperado com uma mostarda, cibulete. Esse sanduíche vai ficar tão bonito que dá vontade até de servir ele aberto. Já que a gente tá na onda do American Barbecue, a gente vai respeitar a tradição americana de sanduíche. E vamos fazer como manda o figurino. Generosidade na picanha. Sempre. Sempre. Última admirada antes da gente fechar o sanduíche. Não precisa nem passar mais mostarda no pão. Já tem bastante suculência na alface e nas frutas. Palitinho aqui de cada lado pra manter a estrutura. Só a gente cortar o sanduíche. Olha isso. Meu Deus. Rosbife de picanha defumada em laranjeira, alecrim, pra homenagear o craque do churrasco americano, meu convidado de hoje, Luan Tavares. Vai entrar no cardápio, hein? Quero ver, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.